A apresentação do professor Marco Aurélio Florencio Filho, que nos agracia com a presença tanto no programa quanto no evento, na organização do evento. Professor Marco Aurélio Florencio Filho é pós-doutorando pela Universidade de Salamanca, na Espanha, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, mestre pela Universidade Federal do Pernambuco, professor permanente do nosso programa e líder do Grupo de Pesquisa Direito Penal Econômico e Justiça Penal Internacional. Então, o professor Marco Aurélio irá falar sobre a responsabilidade por omissão dos dirigentes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Irene Nohara, destacar uma qualidade pouco comum nos dias de hoje, que é essa capacidade dialética sempre aberta a trabalhar em grupo, uma pessoa de fácil trato. A professora Irene tinha tudo para ser uma pessoa pedante, por conta dos cargos e titulações que a detêm. Mas, pelo contrário, eu acho que ela tem a sabedoria dos verdadeiros sábios, de saber que tudo isso agrega apenas ao conjunto do que ela é. Então, é uma pessoa que sempre nos agrega, professor Fábio, colocando a gente nos projetos. Então, de fato, o único mérito de eu estar aqui é gozar da sua amizade. Então, isso, de fato, me deixa muito feliz em poder contribuir, de alguma forma, sobre um tema que nós estamos a estudar, tanto no programa quanto na graduação. E nossos grupos de pesquisa conversam bastante. Na edição passada, estivemos presentes e, nesta edição do evento, também, eu e o professor Fábio estamos presentes, o que é, de fato, um prazer e uma honra. Professor Irene, obrigado por essa confiança. O professor Ismânio se retirou, mas é uma curiosidade que eu queria trazer para vocês e para ver como a vida acadêmica termina nos unindo, inclusive geograficamente. Em 2005, quando eu comecei a dar aula em Recife, eu assumi uma disciplina de legislação penal especial. Sempre gostei de estudar o que não tinha dimensão, que naquela época era direito penal econômico, até porque em Pernambuco não havia muita discussão a respeito, em São Paulo já. O professor Manuel Pedro Pimentel, que tem até um instituto, o Manuel Pedro Pimentel se destacou em escrever obras sobre direito penal econômico, mas eu não tinha tido ainda acesso e sempre busquei a questão de estudo de crimes tributários pela legislação penal extravagante. E havia pouquíssimos livros naquela época. Um era do professor Ismânio e do atual ministro Alexandre de Moraes. Eu me lembro que esse foi o meu primeiro contato de leitura com o professor Ismânio. E não por acaso, o meu orientador de mestrado é muito amigo do Ismânio. E quando eu vim para cá e disse que conhecia o Ismânio, todas as indicações positivas me foram dadas. Enfim, no final das contas, tudo agrega. O que eu quero dizer para vocês é que nada se perde. Uma referência de um bom livro pode te abrir portas no futuro. Hoje, gozo aqui também da habitualidade de convivência com o professor Ismânio, como nosso coordenador de pós-graduação. E o professor Fábio Bechara Aiden, meu colega e amigo, dividimos disciplina no programa de mestrado e doutorado juntos, sobre compliance e política anticorrupção. É o tema que nós estamos estudando. Temos o tema, a projeto de pesquisa que habilitamos para o nosso ingresso aqui no programa, não é, professor Fábio? E deu muito certo essa dobradinha. Porque, de fato, a visão do Ministério Público e a visão do advogado, ambos querendo tratar do tema com a cientificidade que ele merece, faz com que a gente tenha uma abordagem mais eclética no tocar e nos olhares de nossa disciplina. Agradeço a presença de vocês, uns eu reconheço já, o pessoal do mercado, Daniel, que é head na área do Grupo Ultra, está aí na plateia. Fico feliz em ver que, não apenas os teóricos, mas o mercado também está preocupado com o assunto. Preocupado com o assunto, primeiramente, porque é difícil sentar na cadeira. É difícil sentar na cadeira hoje. Recentemente, eu dei uma palestra na Fiesp, e o vice-presidente virou para mim e disse, doutor, o que o senhor está dizendo, então, é para a gente fechar as empresas. Eu disse, não é bem isso. Mas é saber o que significa, hoje, ter uma empresa. Tratar a empresa, hoje, como o bar da esquina, e olha que talvez os bares da esquina já estejam muito mais preparados do que algumas empresas, é uma cultura, é uma cultura, de fato. Um professor recém-ingresso no nosso programa, ele vai ter uma incumbência, já já, ele nem sabe, que é o professor Orlando de Vilas Boas. Porque eu acho que o compliance tem uma discussão antropológica importantíssima. Ele vai ter que se integrar na discussão do que a gente está estudando, até porque é o campo de pesquisa de estudo dele, a antropologia. E nós precisamos, de fato, compreender como esses mecanismos e como esses regramentos, como essa autorregulação regulada, como se dá essa visão de cumprimento, não da norma macro, mas da norma micro, pode ser colocada em uma empresa para minimizar os choques. Porque, hoje, o compliance é tido como uma cultura de choque. Ninguém gosta da área de compliance, ou das outras áreas. E é engraçado que todo mundo quer puxar o compliance para si. Não para resolver os problemas, mas para cobertar os problemas. Isso é preocupante demais. Por quê? Porque a visão de compliance de um grupo, por exemplo, de capital aberto, e onde há conselho de administração, e, de fato, o grupo deve estar saudável economicamente, porque estruturar uma área de compliance não é barato. Esse compliance precisa se reportar ao conselho de administração direto. Ele, apesar de estar na administração da empresa, no grupo executivo, ele não pode se reportar sequer para o CEO. Porque o CEO pode estar, de alguma forma, envolvido em algum desvirtuamento, algum desvio, que é necessário que o conselho de administração tomar ciência e tomar a decisão. Porque também não necessariamente é o CCO, o Chief Compliance Officer, que irá decidir sobre demissão ou não. Não é papel do Chief Compliance Officer. Isso é papel do conselho de administração. Mas também existem empresas pequenas e que, hoje, por força, talvez até de lei, como é no caso do Rio de Janeiro, onde há uma legislação, onde a administração pública só contrata empresas que possuam compliance, não tenham essa saúde financeira, não tenham a necessidade, talvez, até de ter um programa, por conta de uma limitação do que ela gere patrimonialmente. Perceba o seguinte, eu nunca li a lei do Rio de Janeiro, eu preciso ler, mas imagine um escritório de advocacia que seja contratado para dar um parecer por conta da excepcionalidade e da sua eficiência, ser obrigado a ter um programa de compliance para ser contratado pela administração pública. Eu preciso ler as exceções desse programa, dessa determinação legal, porque, se ela for, do ponto de vista genérico, ela se torna irracional do ponto de vista de contratação de uma administração pública, o que me parece que não compete à administração pública obrigar todas as empresas que são contratadas a terem programas de compliance. Isso é muito importante para a gente compreender esse todo, principalmente o campo de responsabilidade de cada pessoa. O compliance genuíno, a mim me parece, do ponto de vista de organização, um ponto importante de prova positiva para a responsabilidade no direito. Porque, no final das contas, o direito só existe para evitar contingências. e, se elas existirem, precisa ter uma sanção. Porque, senão, o direito perde o seu caráter inerente, que é a coerciatividade e a coação. O direito constrange. Essa que é a verdade. Ele retira uma liberdade de um indivíduo que poderia, por exemplo, receber propina e agora não pode. Veja, isso é uma retirada da esfera de liberdade de uma pessoa. Quando você quer matar alguém e não mata, você foi tirado dessa sua liberdade de querer tirar a vida de outra pessoa. Isso é muito claro. Então, o direito, ele termina te retirando liberdades mesmo quando você não transgrite. E essa ausência de transgressão é retirada de liberdade. E, no direito penal, essa retirada de liberdade se dá em grau máximo. Isso não é nenhuma novidade. um processualista civil que se salvou no fim da vida, que é Francesco Carnelucci, se dedicou ao estudo do processo penal no final da vida. Ele disse que direito, crime e pena são a mesma coisa na relação custo-benefício. Ele disse assim, se no crime de homicídio se retira a liberdade de uma pessoa, se tira a vida de uma pessoa, na pena de morte se tira a vida de uma pessoa. Se no crime de furto se retira o patrimônio de uma pessoa, na pena de multa se retira o patrimônio de uma pessoa, e aqui faço um gancho do que o professor Ismanio mencionou, da perda de bens e valores, do aumento disso aqui. Então, veja, é a relação mesmo de constranger e retirada de patrimônio. se no crime de cárcere privado você retira a liberdade de uma pessoa, na pena privada de liberdade você retira a liberdade de uma pessoa. Então, no final das contas, crime e pena são a mesma coisa. O que divide isso aqui é a liberdade do Estado em dispor de determinada forma ou não. Ponto. É só isso. Então, tendo esta dimensão e o poder do Estado e essa agora delegação do Estado para o indivíduo de dizer o seguinte, indivíduo e empresa, você precisa se organizar para que nós não recaiamos, numa responsabilidade penal objetiva e solidária? Porque, no final das contas, é muito difícil se individualizar condutas em crimes societários, vida e repositórios jurisprudencial do STF dos últimos 20 anos a partir das discussões de inépcia de denúncia e o quanto se modificou a interpretação da inépcia da denúncia nos crimes societários. Do Supremo reconhecer a dificuldade em se imputar responsabilidades aos indivíduos e, de fato, aceitar denúncias que terminam por colocar diversos indivíduos que, ao longo do processo, poderão ser absolvidos pela demonstração de que não há e não guarda relação àquele indivíduo com o fato praticado. Isso é muito interessante. E me parece que uma forma de suprir essa deficiência é o compliance. e eu vou começar agora a exposição objetiva do meu tema, que é um tanto quanto teórico, a partir de um caso prático, que é o caso Brumadinho, que eu só conheço pela mídia. Então, me sinto muito confortável em discorrer e mostrar que qualquer juízo de valor incompleto é um juízo de valor incompleto pelo que foi me passado pela mídia. No caso Brumadinho, primeiro, é uma tragédia enorme, ninguém tem discussão com isso, e por conta de toda a tragédia há um clamor social onde se busca responsabilizações. Responsabilizações. Só que a gente sabe que o direito penal e assim qualquer Estado democrático, tirando a Inglaterra que eu conheça, que a Inglaterra permite a responsabilidade penal objetiva, mas, no caso, na inspiração alemã, italiana, da Europa continental, do Brasil, a Argentina é assim também, Peru, Colômbia, os nossos vizinhos. Estados Unidos não tem uma responsabilidade penal objetiva, mas tem aí uma flexibilização na produção de prova. Não é uma responsabilidade penal objetiva, ela liga diretamente o autor que fatalmente praticou aquela conduta, ah, não. Ela dá a possibilidade para você negociar, que se você não quiser, mesmo que você não tenha praticado o plea bargain, desde que você não tenha praticado, mas você queira assumir para não discutir a matéria, você pode, o que me parece uma responsabilidade penal objetiva, porque você assumiu uma culpa que não praticou, mas não é o juiz que está dizendo, ele está te dando a liberdade para você assumir isso. Então, me parece um tanto quanto uma antecipação de culpa por responsabilidade penal objetiva, mas porque o indivíduo quis, não é uma seara de discricionariedade do indivíduo. Mas, tirando essas hipóteses, me parece que todo mundo civilizado trabalha sobre pressuposto de responsabilidade penal subjetiva. o indivíduo tem que ter dado causa a um resultado, ou por dolo ou por culpa. E o caso Brumadinho é um caso onde o que foi relatado na mídia, em um primeiro momento, a empresa que atestava a questão aqui de discussão do caso Brumadinho se distorceu. não é se pode ou não construir barragens daquele jeito. Acho que isso está mais do que superado porque pode. Isso é um fato que a legislação permite. Agora, se esse modelo de barragem é o melhor ou é o pior, isso também pode ter que ser discutido sob o ponto de vista regulatório. A questão é, do ponto de vista regulatório, aquilo pode e foi explorado economicamente, ponto, aquilo pode. A questão que me parece de responsabilidade, quer seja cível, quer seja administrativa, e nesse caso, para mim, especialmente penal, é atestar a estabilidade daquela barragem. Se aquela barragem era estável ou não. Porque a legislação determina que, periodicamente, sejam feitos laudos naquelas barragens para saber se aquela barragem está estável ou não, ou está instável. E, num momento, foram presos os engenheiros que atestaram à estabilidade da barragem. E me parece, de fato, que eles são os reais destinatários. Porque, se ele atesta à estabilidade, o engenheiro da Vale, de todos os níveis, desde o interno do grupo até o VP ali da área de engenharia de barragens, e o CEO, e o Conselho da Administração, quando aprovam esses laudos, eles aprovam porque, justamente, contrataram um terceiro, importantíssimo, até para mitigar a responsabilidade, para dizer o seguinte, olha, você atesta, e não era uma empresa qualquer, era uma empresa renomada no mercado, para que esta barragem tenha critérios objetivos, os tomadores de decisão, para saber como devem se comportar, aquele poder e dever agir. Perfeito. Só que, num depoimento de um dos engenheiros, o engenheiro mencionou que ele foi pressionado por um engenheiro da Vale para assinar a estabilidade daquela barragem. Ponto importantíssimo para o direito penal. Ponto importantíssimo para o direito penal. E aqui eu não estou falando sequer em omissão, que é a maior dificuldade. Aqui eu estou falando em ação. Alguém inseriu num documento que pode ser tido até como público, porque é um documento que vai ser visto pelo Ministério de Minas e Energia, vai ter que ser depositado lá, que é quem regula a questão da estabilidade das barragens, um documento que vai se reverter de fé pública, e vai para lá para que aquilo ali seja, de fato, convalidado como um documento que comprova a estabilidade. E o sujeito insere elementos inexatos. Já vejo de cara uma falsidade ideológica. Os elementos que estão ali, eles são inexatos. E é interessante, posso dizer que terminei de finalizar o pós-doutorado, já não sou mais pós-doutorando, acabei pós-doutor em dezembro, e a minha tese é justamente sobre a inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, analisando o caso concreto se era inexigível ao agente agir de outro modo. Como, por exemplo, esse engenheiro que tinha o risco de perder o contrato. Será que isso era uma causa necessária para excluir a responsabilidade dele ao atestar a estabilidade das barragens? Conclusão de minha pesquisa. Como advogado, é péssimo dizer isso. Não. Não. Nenhum país civilizado admite inexigibilidade de conduta diversa fora dos preceitos legais. O único país que admite isto é o Brasil no caso de apropriação indébita previdenciária. Eles ficaram horrorizados com isso. Eu também, porque pensei que ia achar para expandir para todos os outros crimes. Já fiquei preocupado agora para sustentar apenas para apropriação indébita previdenciária. E até a lógica deles, a conclusão foi assim. No Brasil tem sentido isso para vocês. Aqui na Europa, não. A conclusão foi literalmente esta. Então, a gente já exclui a possibilidade desse engenheiro dizer assim, olha, eu fui pressionado, você foi pressionado, mas você podia e devia agir de modo diverso. tem uma expressão no Nordeste, quem for nordestino sabe disso, que nessa lógica de produção de prova mais parece a teoria da corda de caranguejo. Aqui ninguém sai, só traz mais gente para dentro do balde. Quando um balde, o caranguejo quer sair do balde, outro caranguejo pega ele e puxa. Ou seja, ninguém se salva. Todos vão morrer na panela. Isso é fato. Por isso que ninguém tampa um balde de caranguejo, porque eles mesmos não permitem que um saia do balde. Você nunca vai ver um balde de caranguejo, um acorde de caranguejo preso. Eles estão soltos, mas não se soltam. É uma coisa interessantíssima. E no direito penal é isso. No final, você só traz mais pessoas para dentro. Então, a partir daí, quem eu percebo que tem responsabilidade? O sujeito que assinou o laudo, que foi pressionado, mas podia e devia agir. E o outro indivíduo, que era o engenheiro da Vale, que pressionou. Olha, ou você tudo que eu estou falando está na mídia. Ou você assina o laudo, ou eu vou ter que mudar de empresa. Ou você assina a estabilidade. Porque, no final, ele até assinou o laudo e o pessoal ficou pressionando acerca da estabilidade. E a estabilidade não vai garantir a estabilidade e a estabilidade até que houve essa garantia da estabilidade. Dentro do ponto de vista de ação, apesar das dificuldades dificuldades que nós temos de uma organização societária, não é tão difícil de compreender as responsabilidades penais. Inclusive, num caso complexo desse, como o caso de Brumadinho. No caso da omissão, é que nós temos mais dificuldades. E por quê? Porque aqui é a lógica. será que alguém sabia dessa pressão e se omitiu em não pressionar esse funcionário que estava pressionando terceirizada a não agir daquela forma? E, a partir daí, é que nós podemos migrar do ponto de responsabilidade criminal. O professor Silva Sanches, José Maria Silva Sanches, que é um professor renomado da Espanha, acredito que da Universidade de Barcelona, mas agora não sei ao certo qual universidade ele está, porque eles migram de universidade, vão fazendo concurso em várias universidades. Mas o professor Silva Sanches, ele diz que o responsável direto de qualquer empresa é o CEO. Ele é o responsável direto. A estrutura societária apenas mitiga esse risco da responsabilidade direta dele. E essa frase ficou muito clara, porque mesmo quando você não pratica nenhum ilícito, você pode ser retirado da corporação, veja o caso do presidente da Vale, que aparentemente não praticou nenhum ilícito, mas apenas por algumas colocações que, pela sociedade, foram tidas como infelizes, fizeram com que o Conselho de Administração o afastasse, para que ele não falasse mais em nome da Vale. O que pegou mal, em especial, e isso eu vejo muito compliance presente, foi quando ele disse que a Vale não pode ser responsabilizada, porque a Vale é uma joia brasileira. Talvez a frase dele, objetivamente, tenha muito sentido, porque é uma empresa como a Petrobras, uma empresa que você tem uma capacidade de produção de renda, produção de bens e serviços, de empregabilidade, muito grande, veja que hoje a Petrobras é a empresa mais bem avaliada no Brasil na Bolsa de Valores, e saiu de um recente escândalo, e ela é a mais bem avaliada. No rating, pega lá a Blue Chip, pega lá qual é a ação que está mais avaliada, Petrobras. Essas empresas têm um alto grau de efeito reboque, ela se prejudica, cai, cai, e você diz assim, quebrou a Petrobras. Não, você não está entendendo o ativo dela. De repente, um ano depois, ela consegue se reerguer à mesma posição que ela estava antes. O que o presidente da Vale quis dizer foi isso, eu não tenho dúvidas, mas veja como o compliance vai para além de uma responsabilização social e que afeta diretamente o rating, a classificação, para além do que é lícito e o que é ilícito. E aí, a gente discorre totalmente fora do direito, que é o que se discorre, por exemplo, na administração, nas ciências sociais, que são critérios bons e ruins. Que, por exemplo, no direito, o Robert Alexime, arvoro de um dos maiores teóricos da argumentação jurídica, diz o seguinte, olha, no direito não é possível ter argumentos bons e ruins. Argumentos, eles são válidos e inválidos, porque eles dependem do ponto de vista normativo. Veja como o direito começou a mudar agora. Porque ninguém pode dizer que do ponto de vista daquela retirada do presidente da Vale, não teve repercussão jurídica de direito do trabalho, de direito administrativo, de responsabilidade civil e, talvez, a depender de uma análise, de uma omissão da posição de garantidor, uma responsabilidade penal. E como, num direito que foi pensado em condutas positivas, condutas comissivas, que são ações, admitir responsabilidade penal por omissão, sem que recaia numa responsabilidade penal objetiva, fora da culpa. Esta é a grande dificuldade. Tanta dificuldade que, se for nós formos analisar desde o século XIX, giro hegeliano, toda a lógica de estruturação do direito penal, se a gente pegasse todos esses teóricos e colocasse o modelo que nós optamos hoje, eles vão dizer que isso não pode. Não pode. ao ponto que o Código Penal argentino sequer admite responsabilidade por omissão imprópria. E aí eu vou precisar categorizar algumas questões para vocês. A primeira coisa, a pessoa só pode ser responsável no direito penal se pratica uma conduta. O verbo nucleotípico é o elemento fulcral de responsabilidade de qualquer tipo penal. É por isso que o tipo penal traz uma conduta em abstrato prevista. É um verbo no infinitivo. porque quando ele é conjugado houve o fato, houve o crime. Então, enquanto eu participo sob a perspectiva normativa da generalidade da norma, ela serve para todos, e a abstração porque ela não se exaure no caso concreto, eu preciso desse verbo no infinitivo porque ele precisa descrever condutas com caráter indicativo do que é proibido e do que é permitivo. Então, esse caráter imperativo, matar alguém, é o que traz a proibição do tipo penal quando se analisa o preceito secundário da norma. Pena de 6 a 20 anos. Então, matar alguém, matei, matei, se conjuga, se subsume, se subsume ao tipo penal, subsume. Então, eu pratiquei um crime. Então, o direito penal, eu tenho que analisar condutas. Essas condutas, elas podem ser tidas como condutas comissivas, ações, ou como condutas omissivas, omissões. As condutas comissivas, como tudo na vida, nós agimos muito mais do que nos omitimos. Essa não tem nenhuma dificuldade. São os verbos em sua ação. As omissões próprias, por sua vez, porque são divididas em duas, as próprias e as impróprias, as próprias é quando o próprio verbo nucleotípico é uma omissão. Deixar de notificar a autoridade competente, o médico, a doença, infecto, contagiosa. Isso é uma omissão improvável. Deixar de prestar socorro, alteração, inclusive, do Supremo Tribunal Federal recente em reconhecer que a omissão de socorro no crime de trânsito não é uma conduta inconstitucional. Ela é constitucional. Havia essa discussão se havia o direito da pessoa fugir do lugar. Se evadir, era um direito de fuga, pois o Supremo Tribunal Federal entendeu que, além do crime que ela praticou de trânsito, age em concurso de crimes com a omissão pela fuga, condutas que não têm dificuldade de compreensão da omissão. Onde elas ganham dificuldade? No nosso especial, ela ganha maior dificuldade. Quando essas omissões são impróprias. E o que é uma omissão imprópria? A omissão imprópria é aquela prevista no artigo 13 do Código Penal, parágrafo 2º, onde te coloca numa posição de que você pratica o crime por ter se omitido de praticar uma comissão. Então, é quando você devia e podia agir por circunstâncias específicas e deixa de agir. Então, esse ponto que não existe no Código Penal argentino, existe apenas a omissão própria, estou dizendo isso porque li a dissertação do mestrado do meu sócio, que fez um apanhado sobre a legislação e descobriu que o Código Penal argentino proíbe esse tipo de responsabilidade. Eu fiquei estupefato, porque o negócio é do nosso lado, eu estou até me dedicando a estudar Mercosul, já li alguns artigos do Código Argentino, mas não me dei conta da existência desse. Então, o professor Rodrigo Aranha chegou a esta conclusão. Mas eu vou abrir aqui o Código Penal apenas para que a gente tenha a dimensão do que diz esse artigo 13, por ele ser importantíssimo. Então, o artigo 13 diz que o resultado, o CAPT, de que depende a existência do crime, ou seja, o crime só existe com o resultado, somente é imputável a quem lhe deu causa. O agente só pode ser responsável se deu causa a esse resultado, é por daí que eu extraio a impossibilidade do Código Penal admitir a existência do dado penal objetiva. Ou seja, só posso ser responsável se eu dei causa a este delito. Considera-se causa toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, é toda conduta, toda conduta comissiva ou toda conduta omissiva. E o parágrafo 2º diz, a omissão, ele está dizendo assim, por sua vez, a omissão é penalmente irrelevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem, e aí ele traz três hipóteses em números clausos, mas essas hipóteses elas são abertas. têm a por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. E, principalmente, essa linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade. E aqui, o Silva Sanches começa que o responsável direto é o CEO. E, dentro dessa estrutura, a gente precisa saber se o omitente podia e devia agir de outro modo. E aqui vem o nosso problema, que, até então, do ponto de vista... Obrigado. Do ponto de vista do direito penal já está resolvido, mas, do ponto de vista jurisprudencial, não está resolvido. E alguns casos mostram que esse negócio não está resolvido. Exemplo. Gerente de compliance de um banco na Lava Jato, onde a pessoa foi responsável criminalmente pelo ministro Joaquim Barbosa, o pleno do Supremo, do caso do Mensalão, desculpa, do caso do Mensalão, ação penal 470, onde esta pessoa que ocupava a função, ela tinha todos os e-mails reportando as irregularidades. A pessoa dizia, olha, isso está irregular, olha, isso não pode, olha, isso não pode, olha, veja, eu estou reportando, olha, isso aqui eu estou achando estranho, melhor ter uma auditoria melhor, olha, estou reportando. E provas, os e-mails. Essa pessoa foi responsável criminalmente por conta dos desvios nos contratos desse banco público. Essa pessoa, ela não tinha nem autonomia, ela era uma gerente de compliance. Ela não pode nem demitir. O CCO, ele não pode nem demitir também. Se a pessoa pensar direito, essa não é função do CCO. Ele é um report. Ele tem que reportar. E essa é a forma de dizer que eu podia e devia agir de outro modo. É fazer o report. Quem tem que ser responsável é quem é o tomador de decisão, teve a informação e não tomou a decisão. Esta que é a omissão penalmente relevante. E a operação Lava Jato padeceu do mesmo problema. O que nós, então, e eu visualizo e fecho a minha exposição, o que nós podemos, então, se aclarar com isso? Primeiro, fazer prova positiva. Esse é o ponto. Reportar quem é de direito, se você não é o autor da tomada de decisão, é um ponto importantíssimo. Porque isso, se não for feito, for feito por uma ligação, for feito de boca, não te dará a prova positiva necessária para amanhã você tentar ser absolvido. Para não recair na responsabilidade penal objetiva, como foi o caso dessa gerente de compliance. Então, eu acredito que esse marco, a página que a gente vai virar do pêndulo agora, é tentar atribuir conceitos e delimitações do que é este poder e dever agir de outro modo. Eu acredito que com a compreensão melhor disso, a gente vai ser possível optar por uma omissão penalmente irrelevante sem recair, obviamente, em uma responsabilidade penal objetiva. Eu não sei se a gente vai ter tempo para as perguntas, porque eu acho que as perguntas são melhores do que as respostas, mas, de todo jeito, agradeço a oportunidade e a participação, espero ter cumprido aqui os cinco minutos restantes sem extrapolar o tempo para estar em compliance, em cumprimento com o tempo da banca. Muito obrigado. Obrigado. O Marco está sempre em compliance, mas uma grande satisfação de ouvir essa exposição tão esclarecedora sobre as questões técnicas subjacentes em relação à responsabilidade por omissão dos dirigentes, sempre de forma bem-humorada, trazendo casos e teoria com uma graça, uma habilidade que é admirável do Marco. Ele sempre anima bastante e é um ânimo também trabalhar com ele nos debates, nas pesquisas todas. Perdão por não ter inserido o que já finalizou o pós-doutorado, não estava sabendo, foi agora em dezembro, estamos em março, mas, da próxima vez, você já me avisa logo quando eu fizer a divulgação do material com a qualificação de vocês. E também uma observação aqui rápida, a gente está em trâmite acelerado da nova lei geral de licitações e contratos, que vai juntar o regime do RDC, vai juntar o regime do pregão, é uma lei bastante moderna, eu, particularmente, que sou bastante crítica em relação a diversos projetos de lei, tenho, excepcionalmente, muitos elogios em relação a essa nova disciplina. Só um ponto que está aberto, que acho que os deputados vão levantar amanhã, na quarta-feira, é a questão do seguro. É porque, atualmente, você tem aquela perspectiva do seguro com um valor de 5% ou de 10% em contratos de grande complexidade, e há um dispositivo da lei que tenta tornar obrigatório o seguro para grandes vultos de contratação de mais de 200 milhões de reais, sendo que a seguradora seria responsável por 30% do valor do contrato e também com uma cláusula de step-in, provavelmente. O que se discute na atualidade? Se o Brasil tem estrutura de mercado de seguradora suficiente para essa circunstância, sob pena de gerar uma captura de quais serão as construtoras que irão participar pelas seguradoras. Então, esse é o debate, talvez, que está pautando a atualidade, mas está na pauta do governo também a alteração tardia até da lei geral de licitações e contratos, que é um marco também da reflexão da questão da corrupção. do governo e de licitações Obrigado.